Bom, se senti poderoso, já tem outro lá no lugar de poder chamar de novo, hein? Eu tenho certeza que essas pessoas vão mudar essa história, mas você não vai receber a dúvida de policiais corromptos e safados que vão promover ser toda uma corporação. A justiça vai ser feita para você, porque nós não vamos para os outros. Nós vamos para os outros. Eu estou vendo. Doutor, faz favor para mim. Fala para mim. Fala para a Nath, que eu amo. Fala para ela, que ela foi a mãe da minha vida. O que você está fazendo? Fala para mim. Vai ser, minha mãe, eu fiquei morrindo todo. Não me confio com vocês! Não me confio! Eu não me confio com vocês! Não me confio! Amém.